Foi legal, acho que estamos numa etapa nova na Seleção, era importante jogar, armar um grupo forte e foi bom, batamos com a Coreia do Sul e fizemos um jogo legal e agora a minha cabeça já está aqui no Palmeiras, um jogo importante amanhã, que a gente vai fazer tudo para conseguir a vitória. Como você falou, amanhã tem um jogo importante, depois tem uma sequência de jogos fora, que a gente também tem que trabalhar nisso, mentalizar para ganhar a maior quantidade de jogos possível e fazer bons jogos. Enquanto o Luan, mandei mensagem para ele no primeiro jogo, quando voltou da Leção, Leção muito difícil e complicado, mas voltou muito bem, acho que é um cara muito importante para o nosso grupo também, é importante ele estar em boa forma. Sim, a gente fica feliz quando volta e o ambiente é muito bom e amanhã já tem outro jogo, o professor sempre fala quando ganha ou quando perde tem 24 horas para desfrutar da felicidade e da vitória e também ficar um pouco triste, não triste, mas absorver a derrota também em um dia. E aí a gente tem esse pensamento, agora amanhã tem um jogo difícil em casa que a gente precisa ganhar para manter a liderança. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí